E aí galera, beleza? Eu sou o Fabiano e eu vou mostrar pra vocês um dos veículos que está disponível pra gente aqui É essa Fiat Doblô, beleza? Essa aqui é o motor 1.8 Ó que carrão, é a Doblô Essência, tá vendo? Ela é sete lugares galera, ó Sete lugares, super espaçosa, ideal aí pra quem viaja bastante com a família Pra quem tem família grande também Ela é quatro portas, tá? Abre porta aqui Tá vendo? Vou colocar os dados dela na descrição Vou colocar os dados dela todos na descrição, beleza galera? Tá vendo aqui, ó? Sonzinho, ar-condicionado, ó o câmbio dela como é que fica aqui Direção hidráulica, tá com 64 mil rodado, ó Apagou, mas tá com 64 mil rodado Já tem isos elétricos, tem tudo, tá vendo? Tem um espaço aqui, ó Espaço interno aqui O espaço dela é bem bacana Show de bola, ideal aí pra quem tá procurando um carro espaçoso Tá vendo? Fletinho Aí ele tem, ó lá, 1.8, ó, os pneus tão bons Ó, tá vendo? Pessoal, aqui na Vandré Veículos nós temos muitas opções pra vocês Essa daqui é apenas uma dela Vai tá o ano dela aí no título, tudo certinho E se você quiser comprar, você vai falar com esse cara Lá, que é o Paulo, que tá lá na frente Eu já vou levar a câmera até ele E você pode observar que a gente tem muitas outras opções Então, não é só aquele Tem muitas outras Ó, tem Saveiro Olha que carro bonito Tem aqui o Jeep Tem a Toro, né Tem essa outra Toro Você vai entrar em contato com a gente nesse telefone Dá uma olhada aqui, ó Ó, nesse telefone Na descrição vai ter o WhatsApp do Paulo também E é isso aí Eu não vou... Hoje eu vou mostrar mais esse daqui mesmo Mas você pode observar que a gente tem bastante carro aqui, ó Tem muito carro mesmo É a maior loja aqui da cidade Com maior estoque, maior variedade E somos referência Pode pesquisar Vandré Veículos aí Somos referências em veículos pra todo o sul de Minas E Bragança Paulista também Beleza? Então essa aqui tá disponível Tá aí tudo certinho Você vai falar com o vendedor E você vai comprar esse aqui A gente trabalha com financiamento Tá bom? Ó, os pneus estão bons, hein Beleza? É isso aí Vandré Veículos, ó Aqui a gente doblou Na descrição tem o contato E você pode falar com a gente aí Pra comprar o seu carro Beleza? Tem Toro também, ó E a gente tem um lema Que aqui na Vandré Veículos você pode Tá vendo, ó É isso aí, galera Valeu Até a próxima